Hoje estamos de volta com mais expressões políticas populares da região Nordeste do Brasil Algumas colocações pesquisamos junto ao Dicionário do Nordeste do jornalista pernambucano Paulo Fred Navarro radicado em São Paulo há vários anos Pesquisamos também no site Dicionário Popular e Gírias Populares do Nordeste mas a maioria delas assimilamos na convivência diária com nossos conterrâneos Assista o vídeo e deixe sugestões de novas expressões para a gente pesquisar e colocar num próximo vídeo Obrigado e vamos adiante Bom, hoje nós vamos conhecer o sentido da palavra Labassé Trata-se de palavra de origem desconhecida mas de grande significado no vocabulário nordestino Quer dizer barulho, algazarra, ruído, grande movimentação Para os mais antigos também significa incômodo Noites insones que incomodam Diz-se que determinado candidato está promovendo um verdadeiro Labassé no fim da rua Ou seja, está fazendo comício barulhento e incômodo para os adversários Também temos por aqui uma expressão bastante comum que é o pé inchado Diz-se do indivíduo que ingere bebida alcoólica diariamente Ele bebe tanto que se transforma num pé inchado Na política, diz-se o bar onde se reúnem Os pés inchados do lado de tal partido ou de tal candidato É muito comum também a expressão bater fofo Significa vacilar com alguém Dar uma mancada, não cumprir com algo que prometeu Diz-se daquele sujeito que se comprometeu Em apoiar um determinado candidato e depois recuou E passou a apoiar o adversário, ou seja, bateu fofo No compromisso assumido Certa feita, faz algum tempo eu ouvi a expressão Botar boneco Com um sujeito que estava num bar perto da minha casa em Altos, Piauí Nesse tempo eu morava na avenida João de Paiva E queria ser vereador Procurei por um amigo e alguém me disse Ele está botando boneco lá no bar do seu Cassiano Perguntei, e o que isso quer dizer? E veio a resposta prontamente Quer dizer que ele está perturbando os outros Bagunçando tudo Também pode ser sinônimo de brincadeiras com os amigos Geralmente, brincadeiras desagradáveis Bom, se você gostou Compartilhe com amigos, familiares e admiradores Lembre-se de verificar sua inscrição E deixar sugestões para novas expressões políticas Aqui da região Nordeste, tá bom? Grande abraço, muito obrigado E até o nosso próximo encontro